Fala galera! Flip Beatles trazendo aqui essa terceira e eu espero pela graça do Senhor Jesus que seja a última parte da série, quer dizer, da série vamos jogar não, do desafio conquistando MegaDriver com o jogo Three Ninjas Quickback, o jogo chato da porra, puta que pariu, essa parte vai ser foda, essa parte vai ser tensa, mas vamos ver, boa, isso ai rapaz, ah tá, ai caralho, porra, boa, isso ai Felipe, Boa, cosp vai, otário, foda-se, ah, amém, ai caralho, agora consigo, não consigo, não consigo, não consigo não, não consigo não, tá maluca, caralho, vai, porra, pulei errado, foi, puta que pariu, porra, inferno, porra cara, caraca, vai, vai, pulei, bonito, pulei bonito, pulei bonito, foda-se, passei, ah, amém, otários, ha, desce, 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 boa, maluco, vou sair correndo essa porra, tô nem aí, foda-se, tchau, ronda, ai caralho, ai caralho, porra, bom, merda, vai lá, manda de novo, manda de novo, porra, otário, é, sai, eu tô soltando corvo, ai caralho, filho da puta, otário, e agora tem que fazer, não tem a menor ideia, ai, samurai, Toma, não foi, não foi, me cagando de medo do samurai, porra, boa, otário, porra, vai tá ruim, Toma, só na perna, só na perna, otário, foi uma vida, porra, foda-se, ainda não foi, vai, não foi, bati, toma, toma, otário, porque eu sou escroto, É isso aí, boa, caraca, maluco, então, não sei o que tem que fazer, não, ai caralho, passando, beleza, show, vai passar direto, foda-se, Caralho, que porra é essa, ai, ah, tá, eu esqueci o que é isso, eita porra, não bate esse bicho agora não, deixa esse bicho aí, tá tranquilo, deixa eu deixar vivo, por enquanto, né, Mania, merda, 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 merda Vai, estoura Não est... Porra nenhuma com ele Vai, um, dois Boa Merda Tá Boa Porra Isso aí, rapá Ai, caralho, eu caí Ih Beleza Ai, vamos lá Toma Oh, porra E pior que o tempo está acabando Isso não é bom Merda Então vamos correr Vai Filha da puta Foda-se Isso Toma Mané Caralho, tá acabando o tempo Que merda Isso Otário Ai Caralho Merda Isso Seu mané Toma Corre, maluco Corre Tem tempo? Tem tempo não Tem tempo sim, rapá Pensando que Caralho Fodeu Vai Ai, merda Ah, beleza Ai Da puta Ai Merda Otário Toma Tô E aí Foda-se Falta só dois, cara Falta só dois Ai Falta só um Falta só um Falta só um Caralho 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 Corre Foda-se Caralho Merda 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 Ah, cara Filha da puta Sacanagem, né Tô Né Tô Tô Correndo Ai, caralho Ai Caralho Tô Né Porra Filha da puta Corre não Corre não Otário Ah, tá aqui Ah Porra Tinha Tempinho aqui, cara Ué O que? Eu desço agora? Ah, não, não Porra Tava ali em cima o negócio Foda-se Agora corre Agora sai voado Nessa merda Filha da puta Pai me bateu, porra Caralho Oi Porra Que merda, cara Vai, vai, vai Não Puta que pariu Agora só correr Você consigo pular? Não Não sou Mega Man, não Foda-se Sai, Honda Porra Merda Toma Ah, caralho Merda Porra Caralho Caralho, cara Que inferno Ué Tá Tempo Não tô entendendo Não voltei pra cá Ué Não tô entendendo isso Então tem que ir pra onde, ô caralho Porra 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 Ué Não entendi Porra Ah É isso Porra Caralho É isso Então Que porra é essa Hum Ah, vamo lá Toma Da puta Até medo Isso aqui Porra Comecei bem Ai, caralho Puta Que pariu Porra Tô bem Fudeu Ah, legal Porra Tem Caralho Merda Merda Cospe Cospe Isso, porra Ai, cacete Quase Quase ganhando uma vida Tô quase ganhando uma vida Caralho Puto Porrada Puta que pariu Ai, porra Peraí Vai Cospe Tare Vida Vida que é bom Nada Ah Amém Tá ótimo Isso aí Corre agora Ai, caralho Corre Ai Eita porra Ah, legal Boa Sangue Muito bom Tá muito bom Isso Ai, caralho Oh, oh Ah, vai tomar no cu, rapaz Legal Maneiro Foda-se Caralho Corre Porra Ai é foda, cara Ai, não dá não, cara Passei O que? Tem chefão ainda? Ah, não Aí não dá, cara Aí é foda O que? Como assim? Porra Ai, corre Acho que peguei a mocete dele Caralho Porra Caralho Tá maluco, rapaz? Ai 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 Bom, ele tá mais fácil que a enfermeira Ai, merda Ai Ai Peraí Ai Merda, merda, merda Corre Tá ridículo, sério Acho que depois da enfermeira Eu peguei a mãe desses chefes Ai Eles são demorados E Previsíveis Merda Errei Eu só não posso perder o time Eu só não posso perder o time Ai Peraí Que bom que Quando chega no chefão Chega o sangue, né Ai Merda 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 Ai Corre, 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 corre Porra, sério Cara, que isso Chefão O mais fácil É o chefão Porra A fase mais difícil Que o chefão Ai Porra Eu tô aqui já Uma meia hora Batendo nesse cara Eu não vou Nem tão cedo Sai desse macete Ai Ai Matei Porra, é isso? Sério? E o jogo não acabou Puta Que pariu Ai Ai Puta Que pariu Eu acho que essa é a última fase agora Mas Infelizmente Eu não vou Jogar essa merda agora Porque eu tô cansado Ah, tá Achar os pedaços de outra Tá tranquilo Isso Eu acho que Fala Galera Flip Beatles Trazendo aqui pra vocês Eu Espero Que seja A última parte Desse desafio Conquistando o Mega Drive E eu já tô muito puto Com esse jogo Eu quero que essa merda Cabe logo Tipo Eu não aguento mais Jogar esse jogo Sério Vocês não tem noção Cara De quanto é irritante Esse jogo Sério Vocês podem estar assistindo E falar Ah, nossa Como você é ruim jogando Ah, não sei o que Cara Sério Esse jogo é muito ruim Eu não curti nem um pouco Esse jogo Eu só tô jogando Essa merda aqui Porque Faz parte do desafio Que eu fiz Que eu fiz, né Que eu Prometi Que eu vou zerar Todos esses jogos O Mega Drive Na moral Eu já tô cansado De jogar isso aqui Ai, caralho Pera aí Pera aí Que tem uma Mua treta aqui Sabia Essas porra de De Lâmina ao caralho Rapaz Tem uma menina certa Não Pensando que Cadê Desci por aqui Foda-se Oh, parece que é Sonic Agora Falei? Vai Sai fogo Isso aí Aham Pensando que eu Não sei Tá pensando que eu Não sei Aham Porra É Pensando que eu Não sei, né Idiota Toma Filho da puta Caralho Merda Isso aí Merda Ih Mais uma pedra Porra Isso aí, rapá Eita O que seria isso? Ah, meu irmão Ah, e se for Se isso for Continue Eu tô feito Ou era sangue Acho que era sangue Tô precisando de Continuar, gente Tô precisando de Continuar E assim Papo Dez Ai, caralho Filho da puta Porra Tá legal Ih Será que eu Quero nem esperar O que vai acontecer Vai, corre Ai, caralho Imaginei que ia dar Merda Eita Porra Peraí Porra Aponto Assim é Sempre bom Cara Olha que essas Porras aí Dão Sei lá Continue Ouvida Que é o que eu Tô precisando Ai, meu irmão Falta só três pedras Puta que pariu Ah, preciso respirar Peraí Ah, vamos lá Vai Merda Boa Porra Achei que era pedra Não é pedra Caralho Tare E aqui Merda Porra Primeira vez Sangue Sangue de novo Isso Boa Tare Porra Tô nem aí Matando todo mundo Porra Isso aí Sangue Caralho Tá vindo muito sangue Cara Tô ficando preocupado Deixar com essa porra Merda Merda Porra Isso aí Mutreta Mutreta Porra Boa Boa Mas veio bomba Ué Não tô entendendo O que houve? Tá, vamos ver Ué Ah, tá Manjei Sabia Que ia ter aqui Otário Mais uma pedra Faltam só duas Felipe Faltam só duas Ih Tá acabando o tempo Ah não Cara Por que Cara Não 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 Cadê A última pedra Hã Não Não precisava Sério que não precisava Entendi O que é Se eu aproveitasse todas as pedras E ia ter o final Sei lá Entendi Cai o cachorro chegando Merda Duas porradas já que levei Legal Comecei bem Chefão Ai Peraí Não, não, não Porra Boa Felipe Isso aí Pula pra cima dele O que tá fazendo Batei correr Ai Caralho Merda Tá puto Ele tá puto Ele tá puto Ai Caralho Ai Merda Não Cara Porra Por que defender O idiota Porra 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 Defendendo esse jogo Não sai pra porra Nenhuma Cara Merda Ai Acho que vou tentar Fazer isso Cara Batei correr Ai Porra Vou tentar fazer isso Idiota Tem que fazer isso Senão você morre Ai Caralho Puta Que pariu Nem sei quantas porradas Eu tenho nesse viado Porrada Pra caralho Que eu já sei Ai Ai Fica puto Não Fica puto Não Ai Caralho Eu tô Ficando nervoso Ai Porra Não Não Cara Ah Batei Caralho Que merda Porra Porra Caralho E agora E agora o que Afinal Porra Nenhuma Não acabou não Caralho Que merda Ah Qual é Cara Ah Vai tomar no cu Sai Ei Sai ninja Ai Sai Sai Caralho Mas que merda Acabou É isso Era só isso A fase Sério Não Entendi E aquelas pedras Lá Que eu tava pegando Tipo Não era pra porra Nenhuma Pra dar um final Diferente Não Entendi É É sério Esse é o final É sério É Pelo menos Zerei Essa merda De jogo Que esse Daria um ótimo Jogo fedorento Mas É É o começo De uma saga Bom gente Então é isso Eu consegui Zerar esse jogo Esse jogo Ótimo Chamado Os 3 ninjas Contra-ataco E é isso Que vem o próximo jogo Que pelo que eu pesquisei É Bom pra cacete Então gente Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de curtir Porra Curtam Depois de toda essa merda Cara Por favor Sério Se inscrevam Se vocês ainda não são inscritos Nosso canal Adicionem favoritos E também comentem O que vocês acharam Bom Eu fico muito feliz De ter zerado esse jogo E fico mais feliz ainda De vocês Terem assistido Até aqui Então Eu agradeço De coração A todos vocês Que estão assistindo Esse vídeo E vão Dar essa moral Nessa saga toda Que eu vou ter que fazer E é isso Que vem o próximo Então Forte abraço Bons games E Tchau Tchau